E aí de gerrafinha destaque, depois que elas escutam essa, elas vai querer te dar, e não é parabéns VATU 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 MBO Tá de lanço e maconha segurando, vai na vinha safada relaxando, vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doitado de maconha, perta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta railacana safada, senta malvada, q senta malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, q sentam malvada, trava na ponta da pica e não para Ai, senta no meu palhaço, vai senta no palhação Sentando meu palhaço, vai sentando palhaço Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Sentando meu palhaço, sentando palhaço Sentando meu palhaço, sentando palhaço Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Verdade são campeãs safadas, naquele pique num só movimento Mano da funk e a gente tá tomando, hoje é efeito a vacita cadê Caralho, ela quebra, o teu bravo ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando em que a porrada seca, na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando em que a porrada seca, na cabeça da minha piroca Eita, o empate 4, não manda nada Tá com fogo na xereca, já piroca pra essa puta Ela sempre se revela, não importa onde for Ela sabe o proceder, hoje você vai foder Aqui pra só 4MD, senta por 3, tá ligando por cima Olha a novinha, ela que é caô Vai, joga xereca por cima, não vê o palco todo vapor Ai, joga xereca por cima, não vê o palco todo vapor Ai, joga xereca por baixo, não vê o palco todo vapor Sobe, desce, desce e sobe Sobe, desce, desce e sobe A novinha é quebradeira, a novinha pequena dança ponte Sobe, desce, desce e sobe Sobe, desce, desce e sobe A novinha é quebradeira E aí Rafinha Destaque Essa é pesada, hein